Sim, eu acho que é uma boa oportunidade de tentar, novamente, meu grupo, meus jogadores, porque nós temos objetivos importantes, e eu acho que é passo por passo, e semana por semana, nós precisamos dar prioridade, por exemplo, agora, para o nosso jogo, porque é muito importante a Primeira Liga, ok, é muito importante a Primeira Liga, e é um jogo importante, em casa, eu acho que vou repetir a base do time, para uma boa performance e um bom resultado. Escute, agora eu tenho um grupo, ok, eu quero falar sobre Simba, meu clube, ok, porque é muito importante, porque um grupo começou antes, e outro grupo vem depois, no campo. Agora, eu tenho condições para usar muitos, todos, no jogo, na primeira ou na segunda parte. Qual é o meu objetivo? Preparar minha base, a base do time, é muito importante, porque a base do time, eu posso começar na Primeira Liga e na Champions League. Para mim, é muito importante, é o meu objetivo amanhã, eu respeito muito nosso oponente, um bom time, tem jogadores experientes lá, mas Simba tem uma performance positiva, ok? Eu quero repetir, boa performance, e inshá-la, ganha. Sim, é uma pergunta importante, você sabe, um grande time, o mesmo Simba, por exemplo, precisa jogar bem em cada jogo, ok? E é um objetivo, não podemos jogar apenas para o jogador, ok? Porque nós temos responsabilidade. Os jogadores também, sobre isso, nós temos uma família. Nós construímos, não é apenas um time, é um time forte, uma família. Porque nós precisamos jogar com responsabilidade. Por exemplo, por exemplo, amanhã é Liga, você precisa respeitar muito, porque você vai ser muito importante para o futuro, ok? E eu posso usar esse jogo para preparar minha base, para preparar minha time para a Champions League, ok? É o meu objetivo. Escute, eu não tenho problemas no meu time. Obrigado, Deus. Eu sou um homem positivo. Cada vez que eu construí uma boa relação entre jogadores e coach, mas técnico, isso é muito, muito importante. Por isso, Simba, há muito tempo, ele joga bem e ganha. Porque Simba respeita muito a nossa oponente. Everywhere, outside, away, every, at home, every oponente. But Simba has his objective. We don't come, I don't prepare my team just for play. Ah, tomorrow have a game, no. Have a game, we need to play serious, ok? Compactness in middle field. Which is your objective? What's your objective? Score. Score goal for winning. Continuity. E aí